Atenção Simon Black, agora vai Atenção Simon Black, agora vai Vai, toma, vai, toma Gold Cross Vai, toma, vai, toma Gold Cross Vai, toma, vai, toma Gold Cross Se tu pedir, então toma, desafio, então toma Se tu pedir, então toma, desafio, então toma Toma, 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 toma Vai, toma, vai, toma Gold Cross Vai, toma, vai, toma Gold Cross Vai, toma, vai, toma Gold Cross Vai, toma Gold Cross Vai Toma Se tu pedir então toma, desafio então toma Se tu pediu, então toma, desafio Então toma Se tu pedir então toma, desafio então toma Se tu pedir então toma, desafio então toma Toma, 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 toma Vai toma, vai toma gol de costa Vai toma, vai toma gol de costa Vai toma, vai toma gol de costa